Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Hoje, na aula 294 em Matemática, estarei apresentando uma revisão sobre Notação Científica Radicais e Potência. Então, quem não é inscrito no meu canal, eu convido a se inscrever para expandir o canal, curta e deixe seu joinha aí, tá? E ative o sininho da notificação. Se houver alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu estarei respondendo. Então, quero deixar para vocês meditar num versículo que está na Palavra de Deus, em Provérbios 15, 33, tá? Fala assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e, precedendo a honra, vai a humildade. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus, que faz com que a gente afaste de todo caminho mal, né? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e, precedendo a honra, vai a humildade, tá bom? Está escrito em Provérbios 15, 33, tá? Então, eu vou resolver alguns exercícios de vestibular, só para dar uma aquecida nos neurônios, para rever o conteúdo dessa matéria. São expressões, né? Expressões com radicais, né? Notação científica. Então, eu vou fazer a resolução da primeira expressão e vocês vão acompanhando aí. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição nos comentários. Bom, primeiro passo aqui. Eu já tenho uma potência, né? Valor negativo entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado é o mesmo que menos 5 vezes menos 5, que vai resultar em 25. Então, 25, 25, agora eu tenho menos 4 ao quadrado, tá? Pessoal, é muito importante isso. Isso daqui, olha só, aqui menos 4 ao quadrado igual, e menos 4 ao quadrado igual. Tem diferença? Sim, tem diferença. O que eu quero dizer? Quando não existe parênteses, então o menos não está subjugado ao expoente 2, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser menos 16, tá? Quando há parênteses, isso indica que o menos está subjugado ao expoente também, tá? Então, vai dar 16. Então, são diferentes. Tem diferença sim, tá? Então, uma coisa é quando está assim a potência, o valor negativo sem parênteses. Então, o menos não está sendo elevado ao quadrado, somente o numeral 4, que está ao quadrado. Então, é menos 4 ao quadrado. Então, vai dar menos 16. Agora, entre parênteses, já é uma outra linguagem, tá bom? Então, a matemática tem as linguagens próprias, né? Então, se está entre parênteses, significa que o menos está subjugado ao expoente 2. Então, menos vezes menos vai dar mais. Agora, quando ele está assim sem parênteses, quer dizer que ele continua sendo negativo, porque ele não foi subjugado ao expoente 2, tá bom? Só para recordar. Então, aqui 25 menos 16, tá? Mais 1 quinto elevado a 0. Sabemos que todo número elevado a 0 dá 1. Então, mais 1. Tudo bem? Sobre, olha só, eu tenho 3 elevado a menos 2. Então, é o inverso. Então, debaixo do 3 existe o denominador 1. Então, eu vou inverter, vai ficar 1 terço elevado ao quadrado, tá? Mais 1. Beleza? Bom, então, a primeira parte da expressão está desse tipo aqui. Então, agora 25 menos 16 dá 9 e 9 mais 1 vai dar 10. Então, 10 sobre 1 terço ao quadrado é 1 nono mais 1. Beleza? Então, na linha de baixo eu vou ter 10, eu vou pôr tudo assim, igual, né? Igual. Então, aqui, igual 10. Aqui, eu vou tirar o MMC de 9 e 1, que é o próprio 9. Então, vai ficar aqui, 9 mais 9. Tudo bem? Então, 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1, continua dando 1. Agora, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9, tá? Então, é igual a 10 sobre 10 nono, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, que é igual a 10 que multiplica 9 décimos, tá bom? Então, há uma inversão aí, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho 90 dividido por 9, ou simplesmente eu corto aqui, ó, tá? Aí, a resposta é 9, tá? Se você quiser 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 10, vai dar 9. Então, pode fazer direto assim também. Então, primeiro exercício, alternativa aí, tá bom? Então, tá aí, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, resolvido passo a passo. Se houver dúvida, volta o vídeo, ou mesmo ative o sininho da notificação e escreva no comentário que eu estarei explicando a vocês, havendo dúvidas. Bom, o exercício... Opa, eu tirei cópia, né? Tirei a mesma... Então, vamos lá. O exercício tá fora de ordem. Vamos lá. 4... Eu só não coloquei em ordem, mas eu vou passar aqui pra você. O exercício 2, sem nenhum problema aqui. Pronto, 2. Então, o exercício 2, olha só. Eu tenho aqui, ó, 5... Deixa eu aproximar bem da câmera. 5 vezes raiz 12 de 64, menos raiz quadrada de 18, sobre raiz de 50, menos raiz quarta de 324, é igual a... Tem 5 alternativas, tá bom? Então, vamos trabalhar, vamos fazer o passo a passo. Bom, então, o primeiro lance, 5 vezes... Aqui eu tenho raiz 12, só pra recordar, raiz 12. O 64, se a gente decompor em fatores primos, vai ser 2 elevado à 6ª. 2 elevado à 6ª, menos o 18. Ó, eu vou decompor o 18 em fatores primos. Só pra recordar, divide por 2, vai dar 9. Divide por 3, vai dar 3. Por 3, 1. Então, na verdade, eu tenho 2 vezes 3², tá? Tudo sobre raiz de 50, também eu vou fatorar o 50, ó. 50, divide por 2, vai dar 25, por 5, 5, 5, 1. Então, vai ser raiz quadrada de 2 vezes 5², menos... Olha só o que tá acontecendo aí, vão acompanhando, tá? Se você tá curtindo, deixa seu joinha pra expansão do canal. Bom, raiz quarta de 324. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 324, também vou decompor em fatores primos. Divide por 2, vai dar 162. Divide por 2, vai dar 81. Agora, divide por 3, vai dar 27. Divide por 3, vai dar 9. Divide por 3, vai dar 3 por 3, 1, tá? Então, vai dar raiz de 2² vezes 3... Aqui é a raiz quarta, né? Não posso esquecer, raiz quarta, né? De 3 à quarta. Então, tá ficando assim. Bom, aqui eu vou fazer uma simplificação. Aqui eu vou dividir por 6 e aqui por 6, tá? Então, na linha de baixo, igual... Eu vou ter 5... Olha só, hein? Raiz quadrada de 2... Não preciso usar o 2 aqui. Então, raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2. Vamos entender? Então, o que eu fiz aqui? Simplifiquei o índice do radical e o expoente, tá? Dividi por 6 e dividi por 6. Então, ficou quem? Ficou raiz quadrada de 2. Aqui, veja bem. Esse daqui, 2 vezes 3 ao quadrado. Eu elimino o 2, expoente 2, com o índice 2. Então, esse 3 vem pra fora, tá aqui. Só que o 2, ele tem o expoente 1, ele continua dentro do radical. Embaixo, olha só, esse 5 está elevado ao quadrado. Vou eliminar esse expoente com o índice do radical. Então, ele vem pra fora. 5 raiz de 2. E aqui, ó, esse 3 à quarta vai eliminar com esse aqui, ó. Corto esse, corto esse. Vai dar menos 3. Olha só. Aqui também, ó. Eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Então, vai sobrar quem aqui, ó? Raiz quadrada de 2. Entendeu, ó? Tá aí, ó. Passo a passo, ó. Aqui eu simplifiquei e simplifiquei aqui também. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado a 1. Esse 3 à quarta vem pra fora. Então, o que que eu tenho aqui, ó? 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Dividido por 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Simplificando, dá como resultado 1. Tá bom? Então, é a letra E. Beleza? Ó, tá bem próximo da folha pra que vocês possam compreender o passo a passo que eu estou fazendo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Vamos continuar a resolução de exercícios. Agora, vamos pro exercício 3. Pessoal, o 3 tá aqui, ó. Aula 294 em matemática. Então, o exercício 3 tá dizendo assim. O valor de AB ao quadrado menos A ao cubo para A igual a menos X meio e B igual a 2X, né? Temos que... 5 alternativas, tá? Então, vamos fazer a resolução dessa expressãozinha. Então, AB ao quadrado menos A elevado ao cubo. Sabendo que o A tem o valor de menos X meio. Então, eu já vou pôr aqui, ó. Menos... Menos X meio vezes... O B é 2X. Então, 2X ao quadrado. Tá bom? Então, B ao quadrado. Então, B vale 2X. Então, é 2X ao quadrado. Menos... Agora, X meio, ó. Menos menos X meios elevado ao cubo. Tá bom? Então, é o menos da expressão com o menos que é o valor do A, né? Então, é menos... É 2 menos junto, tá? Então, aqui, ó. Vai dar menos X sobre 2 vezes 4X ao quadrado menos... Agora, aqui, ó. Vai dar menos X ao cubo. Menos X elevado ao cubo vai dar menos X à terceira. 2 ao cubo é 8. Tá bom? Então, vamos já simplificando tudo. Então, aqui, eu vou ter 4X ao quadrado vezes menos X vai dar menos 4X ao cubo sobre 2, né? Mais X ao cubo sobre 8. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho... Eu não posso, tá? Eu não posso somar esses dois porque o denominador é diferente. Gente, mas eu vou tirar o MMC de 2 e 8 que é o mesmo... É o valor 8. O 8 é o maior, né? Então, ele é múltiplo dele e do 2 ao mesmo tempo. Então, vai ficar assim, ó. Então, 8 dividido por 2 dá 4 vezes menos 4X ao cubo vai dar menos 16X ao cubo, tá? E aqui vai dar X ao cubo. Então, perceba que agora eu posso trabalhar. Então, menos 16X ao cubo mais X ao cubo posso operar porque eu igualei os denominadores. Então, vai dar menos 15X ao cubo sobre 8, tá bom? Essa é a resposta do exercício 3, tá? Então, alternativa C, beleza? Se você tá gostando, deixa seu joinha. Essa aula é uma aula tipo revisão, né? Pra rever os conceitos de radical, potência, né? Notação científica e tudo mais. Bom, já o 4, eu tenho uma outra expressãozinha aqui. É um exercício da PUC lá do Rio Grande do Sul, tá? O exercício 4 são exercícios importantes, né? Pra gente rever os conceitos e tudo mais, tá bom? Então, eu vou também fazer a resolução passo a passo desse exercício e vocês vão acompanhando aí, beleza? Então, olha só, eu tenho 2 elevado a menos 2, tá bom? Vezes 2 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou inverter. Debaixo do 2 tem o número 1, que é imaginário. Então, vai ficar 1 meio ao quadrado. Vezes, eles usaram o X, eu vou colocar o pontinho, tá? Vezes 4, mais 2 vezes, olha só, 3 ao quadrado é 9, tudo bem? 9, pode ser 3 à quarta ou você faz 9 ao quadrado, que vai dar 81, tá bom? Mais 18 elevado a 0 dá 1. Tudo sobre quem? 8 elevado a 2 terços, tá bom? Então, lembrando que eu tenho um expoente fracionário, eu transformo em radical, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 8 ao quadrado, tá bom? É importante esses cálculos que eu faço passo a passo, pra que você vai tirando dúvida. Você tá estudando, você tá no nono ano, tá no primeiro ano do ensino médio, Você vai revendo os conceitos, é muito bom saber isso, tá? Então, aqui ó, eu vou ter, na linha de baixo, aqui vai dar 1 quarto, vezes 4, tá? 2 vezes 81 vai dar mais 162, mais 1, tá bom? Tudo sobre raiz cúbica de 64. Olha só como ficou até agora, ó. Vai acompanhando aí. Então, na linha de baixo, ó, 4 vezes 1, 4, dividido por 4, vai dar 1. Então, vai ficar 1, mais 162, mais 1. Tudo bem? Sobre raiz cúbica de 64, tá bom? Nada mais é do que 4. Se você decompor isso daqui, ó, 64, pra rever, ó, 64. Ó, divide por 2, vai dar 32. Divide por 2, vai dar 16. Divide por 2, vai dar 8. Faz o passo a passo. Divide por 2, vai dar 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Tá bom? Então, tá falando raiz cúbica. Então, eu pego parzinho, né? Fica 2 à sexta, tá? Que, simplificando, ó, vai ficar 4. Olha só. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, raiz cúbica de 64, nada mais é do que 4. Então, vai dar 164 sobre 4. Tá bom? Então, nada mais é. Se você dividir 164 por 4, vai dar resultado 41. Beleza? Então, essa daqui é a resposta desse exercício e é a alternativa E. Pode ver que tá dando muita alternativa E. Então, ó, eu tô levantando a folha novamente, algumas partes que eu não focalizei bem, né? Eu tô voltando aqui pra que vocês possam rever todo o desenvolvimento dos conceitos. Beleza? Agora, vamos partir pro exercício 5. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 60 mil vezes 0,0. Aqui é uma anotação científica. Tá bom? Então, aqui é uma anotação científica. E eu quero fazer o passo a passo também pra recordar alguns conceitos de anotação científica. Tá bom? Então, vamos lá. Acompanha comigo. Então, eu vou fazer um radical grandão. Tá? Então, acompanha aqui. Raiz cúbica. Olha só. O 60 mil escrito em anotação científica nada mais é do que 6 vezes 10 elevado à quarta. Sabemos que 10 elevado à quarta é 10 mil. 10 mil vezes 6 vai dar 60 mil. Vezes... Olha só. Eu tenho 0,00009. Então, nada mais é do que 9 vezes 10 elevado a menos 5. Tá bom? É um número bem menor que a unidade. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. Então, é 9 vezes 10 a menos 5. Valor negativo. Sobre... Olha só. 0,0002. Nada mais é do que 2 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? São 4 casas após a vírgula. Então, é 10 menos 4. Bom, vamos por etapa agora. Igual... Vou fazer um radical grandão. Ó. 6 vezes 9, 54. Ó. Já tá enxugando o resultado. 54 vezes multiplicação de potência de mesma base. Eu somo os expoentes. Só que é porque eu tenho mais 4 com menos 5. Vai dar 54 vezes 10 a menos 1. Tudo sobre quem? 2 vezes 10 a menos 4. Beleza? Então, na linha de baixo eu vou ter, ó. 54 dividido por 2 vai dar 27 vezes 10 menos 1. com 10 a menos 4. Olha. Vai ficar 10 menos 1. Menos... Menos... Ficou engraçado aqui. Menos 1. Menos 4. Tá bom? Então, na linha de baixo vai ficar raiz cúbica, né? Ó. Esqueci o 3 aqui, ó. Tá vendo? Até eu esqueço, ó. Raiz cúbica de 27 vezes 10. Menos 1 mais 4 vai dar 10 a terceira. Tá bom? Agora, raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai dar 3 vezes 10. Tá? Aqui você simplifica e simplifica. E aqui, ó. Só pra lembrar, vai ficar 3 ao cubo vezes 10 a terceira. Seria isso, tá? Eu fiz no cantinho aqui só pra mostrar. Então, você tem 3 vezes 10. É 30. Mas qual que é a resposta condizente? É a alternativa C, ó. 3 vezes 10. É igual 30. Você pode pôr que é 30. Mas como eles deram a alternativa C, então você coloca aqui, ó. Resposta alternativa C. Beleza? Tá grandão. Focalizado passo a passo pra que vocês possam compreender o exercício 5. Aula 294, tá? É uma base de... Essa aula é mais uma revisãozinha pra vocês aí que acompanham meu canal. E o último exercício da aula de hoje é uma expressãozinha, né? E eu vou fazer também a explicação passo a passo desse exercício, tá bom? Pra que vocês possam compreender. Então, vamos lá. Eu tenho 32 elevado a 1 meio menos 2 elevado a 1 meio vezes 81 elevado a 1 meio, tá bom? Então, vamos analisar isso daqui, ó. Então, o que eu posso... Lembra que expoente fracionário eu transformo em radical. Então, é raiz de 32, raiz quadrada de 32. Deixa eu pôr aqui em umas folhas pra não ficar uns números feios. Deixa eu colocar essas folhas aqui pra fazer um volume aqui, ó. Então, raiz de 32, raiz quadrada de 32, menos raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 81, tá bom? É simples, mas tem que ter essa habilidade. Bom, na linha de baixo eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2, pode fazer direto? Pode, eu tô fazendo passo a passo pra que vocês entendam melhor. Vezes, aqui 9, raiz de 81 é 9, beleza? Então, esse 2 vem pra fora, esse 2 vem pra fora. Multiplicando eles, vai dar 4. Então, eu vou ter 4 raiz de 2, menos raiz de 2, vezes 9, tá bom? Então, vamos lá. Tá chegando 4 menos 1 raiz de 2, vai dar 3 raiz de 2, vezes 9, ó. É simples, multiplica esse por esse, total 27 raiz quadrada de 2, beleza? Então, alternativa A, tá bom? Esse exercício é um exercício que cai em Enem, vestibular, cai em teste, você tem que ter uma certa habilidade pra trabalhar com eles. Então, pessoal, eu convido a quem não é inscrito se inscrever no meu canal, deixa seu joinha e visita meu canal que tem mais de 350 exercícios entre matemática e física. Tem muitos vídeos lá pra você rever os conceitos, pra você aprender habilidades, tá bom? Dá uma passeada no meu canal que você vai encontrar coisas boas lá. Não repara porque não tem muita tecnologia, mas tem conteúdo, tá bom, galera? Fiquem todos com Deus e abraços!